Inscreva-se no René Grotilo e entra no servidor do Discord e as sombras irão te iluminar. Olha mano, cara ele enganou firme, ele enganou firme. Eu quero saber que lanterna foi essa, Trash. Que lanterna foi essa, meu Deus? Ele tá comprando quem? 150. Olha o Caps, dia de sorte ali do Binho. Olha lá, olha lá, olha lá, o RTT toma esse aí, hein? Olha o Minion, o Nadiango, sozinho. Ih, que que é isso aqui? E morre. Que pet bugado, mano. Hoje eu vou fechar a Infinity Edge mais cedo. na escola, pelo nome? Pelo nome? Pelo nome? Sim. Mas o que os caras falavam? se você me chamar pelo meu nome, tu vai entender. Tária? É, agora me chama. Que dia que você tá me chamando? Oi, Tária! E eu pegando? Aaaaaaaaaa. M Burger call. Ele já tomou 5 charmes da área, ele. Opa! Flashei e ninguém viu aqui. Nossa, eu tô dando muito dano em área. Nossa, a ult do pack foi nos três, é? É raiolo, hein? É, fi. Pior que eu acho que ele morre. Uh, tá logo, tá logo, tá logo. Nossa, ai, nossa, ainda bem que o cara errou a ult dele, mano, um mal fight. Vai, dog, I believe. Mano, ca... O campeão é muito quebrado. O cara que comprar o nível 2 e roubar o meu nick vai ser banido, tá? Nem vem dar uma despertinha aqui, ó. Reserve seu nick no game. O cara é bobo, pô. O cara quer pagar 80 reais, reservar meu nick e vender por 200. Alan viu o jogo do Yoda, viu? Tô jogando já em off. Aconteceu o que todos esperavam, cara. Ah, não. Ele já tá jogando. É, esse cara é diferente. Lancei o financiamento coletivo, nem saiu o jogo, ele já tá jogando. Eu acho, eu acho o Tatu bom, eu acho o Sanks bom e eu acho o Scary bom. Mas eu acho que os três são bons no mesmo... Opa! Opa! É que eu consigo dar um beijo no bigode do Paldino? Com o seu time, ontem, com a equipe da Kabum, que eram os meninos, né, do Academy, eram os campeões do Academy, mas tiveram que enfrentar a galera do CBLOL e não se deixaram abater, não. Só que ali no final, lá do CBLOL, põe ali um dos top 3 melhores jogadores. A Eltsuki me jogou sobre o tamanho 1. Nossa, que isso, véi. Ai! Que... Meu Deus! Meu Deus! As profundezas do espaço... ...não a gente, né, na verdade. Óbvio, se ele vier... Nossa! Mano, pega a visão. Duimbi comprou uma mansão de 10 milhões de dólares. E ele pagou full, sem empréstimo, tá? Sem... 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 Sem ser parcelado. Pagou a vista, assim, ó. Toma! No cash, no pix. E o pix... Tá... Fala dele, do ratão. O que? Ok. Mano, nunca. Se eles saírem da base, eles perdem. Ai! Ah, Bluas não! Bluas não! Bluas não! Ah, tá morrendo essas horas, véi. Perdemos o jogo, mano. O BD, a BD, mano. Vai, vai, vai. Para, 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 para. Para o quê, mano? Eu tô morrendo, tio. Para bem, para bem, para bem, mano. Que para bem, eu não consigo nem ficar vivo. Aqui, 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 aqui. Para bem, irmão! Parei, parei, bonita! Eu parei! Parou! 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 Eu parei! Ali, eu parei! Eu parei! Eu parei, beta, bonita! Eu parei! Eu dei flash de W! Ma, a galera não entende a frieza que precisa precisar do flash de W, nessa altura do campeonato... Pra parar um B, mano. Eu acho que já tava indo pra base, já, velho. Aqui. Vamos ver. Olha esse Minion Block. Pô, full azar esse jogo, mano. Aí, eu clicando pra lá e o boneco não vai. Olha isso. Ah, mas tu quer passar no meio de quatro Minions. Ah, Zé, que você perdeu. Você não devia nem estar falando. O que é, streamer? O cara faz live de Halloween. Se prepara, faz o cosplay. Cosplay. Bravo. Bravo, brabo. Da hora. Realize o ritual no Pentagrama. Pentagrama? Pentagrama? Ai, tio Bigão bate um lá. É brincadeira, hein? De novo, guys. Ele fez algo errado em termos de macro, mas acabou dando certo a jogada. Licença. Por que eu pedi licença? Faz muito esse Power Farm. Ele gosta que a sequência de farm não se altere, tá ligado? Você não teve a oportunidade de gank, só fez o Power Farm. Oi? Isso aqui bugou? Foi isso. Você não fez isso, piscina. Mesmo que eu vejo você fazendo build boa. Se eu perder agora, você vai receber o Bunny da sua vida da Miss 30. Você vai me zicar, cara. O senhor está feliz. Pô, tô precisando de uma catapa aí, hein, mano? Quem vai me arrumar? É você mesmo. É você mesmo. Cara, eu podia ter matado ele muito fácil. Vocês não estão ligados. Riot. O que foi isso, Riot? Não sei, Trigat. Eu tô ficando louco já, velho. Tá começando a ficar biruta já, velho. O que? Salve, Dércio, meu lindão. Minha namorada é de Woody. Ela tá aqui escutando a live. Manda um salve pra ela. O nome dela é Katelyn. Salve aí, Katelyn. Tamo junto, hein? É nóis, cachorro. Ô, cachorra. Ô. De qualquer forma, você entendeu, né? Ah, c... Perdi a linha. E aí...